A Benedita tem uma presença muito forte. O racismo ousou, mas ousou e ousou muito. O puto foi preparado pra não dar certo. A senhora falou em apagões, a senhora assumiu. Eu não entendi isso. Mas nos computadores? Isso parecia muito transparente que a máquina não a queria. Ela foi atacada por crimes absurdos racistas. E ela era a primeira mulher governadora do estado do Rio de Janeiro. Estar aqui com o uniforme que um dia, em minha vida, eu vesti. Ela guardou aquilo ali e foi meio que na última hora. Aquilo ali não é pra qualquer um, entendeu? Não é pra qualquer uma. É alguém que tá absolutamente convencido de que tem mais. É preciso que se resgate o nosso cultural massacrado! E ainda dizem que a morte de Marielle foi um recado. Execução com bala pra ter caixão fechado. A gente não achava que chegaria a esse extremo. Os passos vêm de longe mesmo. Somos pouquíssimas nessa trajetória. E, de fato, era a primeira vez que nós tínhamos no palácio uma pessoa do morro. O poder é branco, preconceituoso e masculino. A crença religiosa da senhora tem uma severa crítica à vaidade. E é vaidade você andar limpo, andar arrumadinho, né? Não tá puxando, é o que eu quero ser. Até porque eu tive a oportunidade de ser outra coisa, né? É impressionante, é impressionante o reconhecimento dela fora. Sair de onde saiu, ser quem foi benedito e chegar aonde ela chegou como senadora mais votada no Brasil com um milhão de tantos de votos, nós não temos essa referência aqui nos Estados Unidos. É o som da favela, meu filho. É o som da favela. É o som da favela.